E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje eu vou mostrar mais um deck de Butterfree VMAX Só que esse daqui é uma versão com o Hilabon e com o Parasect, eu particularmente gosto dessa Porque ela é bem direta, ela não quer fazer nada com nada, ela quer fazer a Butterfree A Butterfree vai bater rápido, entendeu? No turno 2, turno 3, e aí vai deixar confuso Só que aí os 150 de dano dela era pouco, com os 10 depois, vão virar 160, mas ainda não era interessante o suficiente Agora com o Parasect, ela aumenta 20 de dano do confuso e já vai pra 180, e já é muita coisa Lembrando que pra cada Parasect você aumenta mais 20 desse dano E aí o Hilabon deixa você pegar duas energias de grama do seu baralho, vai colocando em campo, vai fazendo Aí a gente vai com quatro energias de proteção de fraqueza, pra jogar tecnicamente de boa contra esses decks de fogo Então aqui, uma versão bem mais consistente, compilada e voltada para Butterfree VMAX Não querendo dar item lock, switch lock no oponente e tudo mais, uma versão bem mais direta Então essa daqui, inclusive, eu vou colocar até como deck do Hilabon aí, Hilabon 2020 Porque é muito linda essa arte do Hilabon Super Saiyajin 3 aqui, Goku, Macaco Mode, muito massa, velho Essa é a carta que eu queria ter tirado e eu não abri ainda, ainda, mas quem sabe um dia Então a gente vai aqui com o Bird Keeper, né, o Ornitólogo A gente tem o Cuidado do Criador Pokémon, que é uma carta boa nesse deck Principalmente nos primeiros turnos, você acaba que não tem muito o que fazer, né Você vai esperar, você vai esperar você acertar o seu jogo Então, se você vai esperar acertar o seu jogo, por que não buscar duas revoluções e já acelerar isso, né E aí, a partir do momento que você tem um Hilabon em campo, você monta a Butterfree do zero Energia do turno, duas energias nela, vai Se a energia for energia de fraqueza, você tá mais protegido Dois Parasect em campo, você tá causando 200 de dano e deixando o oponente confuso 150, 20 de cada um dos Parasect e 10 do Envenenado E aí é uma pressão que, assim, seu oponente vai ter que lidar com isso Quantos suítes ele tem? Quantas coisas ele tem? Porque você tem recuo gratuito E aí, uma Butterfree, se eu sobreviver um turno, você agora recua e faz outra Butterfree E bate, ou bate com o Hilabon em algum turno que as suas Butterfree já estão energizadas São muitas táticas aqui que você pode ir Mas é um deck centralizado pra quem gosta do tipo grama Muito direto Super atualizado, né Porque tá com o Butterfree VMAX, tá com o Hilabon aí, novinho Eu acho que se você é um fã e você tá querendo testar esse tipo de coisa E você tem eles parados Hilabon foi uma carta que foi dada na liga Então talvez você tenha quase tudo É um deck barato, né É um deck barato hoje no Pokémon Season Online Não tem Dedene, não tem Crobat, não tem Girashi Então esse é o deck que eu quero que você, iniciante, tenha um pouco mais de foco Então é isso Partiu, se quiser montar esse deck Tem o link da Playground aqui na descrição Essas cartas já que não são muito caras Com certeza você vai conseguir comprar elas na versão física E às vezes tem esse deck, deixar montado aí Às vezes vai jogar com algum amigo, vai jogar alguma coisa, vai deixar guardado Eu acho que é um bom deck pra você fazer um investimento pequeno Mas usufruir de várias coisas do Pokémon do CG É um deck com evolução É um deck que tem aceleração de energia É um deck que trabalha com condições especiais É um deck que trabalha com apoiadores distintos Cada um faz uma função muito maluca aqui É um deck da hora, mano Trabalha até com fraqueza e resistência É um deck que tem muitos ensinamentos pra você dominar Então pra você tá aprendendo a jogar Pokémon do CG Acho que aqui é uma baita opção pra você Arthur Martins Ah Arthur Martins, mas pô, tu já tem o Twitch Prime Você é sub de algum canal? Ou esse mês você quer concorrer a uns créditos aí em conta? Tá ligado? Quer concorrer a umas Booster Box, Espada Escudo 3? Como é que tá aí a tua vibe? Eu tenho o Prime Video, só que a conta é da minha irmã Não tem problema, Matheus Você pode pegar a conta da sua irmã E vincular a sua conta da Twitch aí E bum, pronto Você tem o Twitch Prime agora Você tá no motivo, né? Beleza, suave Parceiro também Ah, tá na Disney, né? O Master aí Mas beleza, é nóis Vamos lá Vamos fazer o que tem que ser feito Bora Que nada Esse bicho aí não tá pronto pra ficar confuso, não Se ele levar uma Butterfree, ele não leva duas Ouvi dizer Ouvi dizer que se levar uma Butterfree, ele não leva duas Será que é Bad Match? Hum, tô em dúvida, hein? Tô muito em dúvida Será que é Bad Match mesmo? Sei não, hein? Bom, não rolou Não rolou o Magnolia? Vai até a Fogo aí Vai vir com um bicho grande, mano Do outro lado Rapaz Mas vai vir com um bicho grande ali, hein? Fizemos o legadinho de hoje, Bibulacho Mas, putz, galera do chat Se umas 10 pessoas fizerem legado aí, ó Já acontece Se vocês quiserem fazer mais legado Já acontece Daqui a pouco Vamos lá Bom Aí foi um pouco ruim Assim Um pouco ruim Eu tô sendo até bonzinho Eu diria Eu acho que eu tô sendo até bonzinho É que faltou a energia A gente consegue fazer o Hilabum Mas não é isso que a gente quer Ele tem três cartas na mão Vamos jogar uma pressão pra ele É isso Boa sorte aí Eu baixei a Twitch Só pra ver o Tio Sam Pô, Matheus Aí foi Valeu demais pelo corre Agora quando tu tiver tempo Fala com a tua irmã Fala que não é Não é coisa Não vai atrapalhar As séries dela, não Você não vai ficar assistindo O Amazon Prime Na conta dela Nada disso, tá ligado? Olha lá Energia Beleza Achou o Switch A Butterfree vai embora Mas Isso não quer dizer nada Beleza Eu não lembro se o Menino do Meio Eu tô muito em dúvida Se o Menino do Meio Cara, tem três switches no deck Será que vai ter switch no deck? É que eu não preciso do Hilabum Mas dá uma dodge não fazer, né? Depois a gente não acha o switch Ah, mano Pelo sim, pelo não Bora fazer Cadê os switches? Um switch só no deck Nossa, nem ferrando Não vamos conseguir fazer, Brasil Não vamos conseguir, Brasil Não vamos conseguir Pode esquecer Vou fazer esse Menino aqui só Não, pois é Sem chance Sem chance Sem chance Vamos colocar duas energias No toque E bora Por que não A Butterfree? É, aí eu não entendi o deck Não É, aí eu não entendi Muito azar Muito azar É isso aí É, uma play bem nada a ver Viu, Master Não faz sentido algum Porque não é prejuízo, né? Pra mim Sei lá Mas gostei Gostei Tá me dando colher de chá Gostei Achei o Milde Achei o Milde Me deu Me deu colher de chá Gostei Ah, mano Eu não comprei Butterfree, né? Aí não tem como ganhar não Parece Sem Butterfree Não tem como Não veio ZK Paciência É uma pena Porque é uma partida Que era até legal Na minha opinião Mas aí com a ZK Vai ser uma partida Meio paia Viu, Marca? Muitíssimo obrigado Pelo seu sub No Twitch Prime É nóis Tamo junto Você já tá concorrendo A uma Wusterbox Espada Escudo 3 Escuridão Incandescente E você também Já tá Já pode pedir decks Aqui pra nós Nem Toderóis a capa Muito obrigado mesmo A gente acabou De subir uma porcentagem Ali na meta, né? É o deck No que jogar Continua sem querer jogar Tchau 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 Se inscreva no canal. Tem medo nada. É só porque o deck foi ridículo mesmo aqui nessa disputinha. Tipo assim, esse bicho não ficou confuso uma vez, tá ligado? Aqui agora, por exemplo, a gente tá numa situação que tem que topdecar uma energia de grama. Olha o quão dramático é. Não topdecamos, tá vendo? Tipo, o deck não fez nada. Absolutamente nada. O deck não fez nada. Nada, 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 nada. A gente nem consegue bater. Esse bicho aqui tinha que ter ficado confuso uma vez. Uma vez. Só uma. Não ficou. O deck faz isso com uma facilidade grande. Mas é uma melhor de um. Paciência. Perdemos. Olá, olá, Space Gator. Olá. Eu tô aqui com o meu deck de Paras, Space Gator. Então fica... Seja humilde aí, hein, Space Gator. Vamos com calma. Mas tu tá com um deck de Blastoise? Cara, eu vou fazer mais um Paras. Só pra você... Aí, ó. Squirtle, Squirtle. Paras, Paras. É isso. Squirtle, Squirtle. Nada. Do outro lado aqui eu já venho, ó. Paras, Paras. Paras. Vamos lá. Caramba, mas eu achei Stonks, hein. Até agora aqui... Vou dizer que tá fácil. Até agora aqui tá fácil, viu? Pra Izo 2, Grooke. Ah, mas um tá bom. Um tá bom. Master, PVP resgatou o Bebeirago. Ô, Master, tu tá aí? Quer jogar o X1 depois dessa? Putz, ele mandou um Articuno. Eu fico proibido do quê? Proibirar todos os efeitos causados em seus Pokémon de Água. Não, mas eu não quero causar nada em Pokémon de Água, não. Tem Tuakiei no deck? Quero saber só se tem Tuakiei. Tuakiei tem? Tem Switch? Tem um Switch no deck. Um Switch? Um fucking Switch? Aí tem os Bird Keeper. Putz. Ele fez um Articuno, né? Tá rolando deixar esse Articuno confuso, será? Será que a play é deixar esse Articuno confuso, gente? Olha, eu não conheço o deck. Eu acho que é, tá? Eu vou pagar o recuo. E vou deixar ele confuso. Eu acho que essa é a play. Vamos lá, consegui fazer o recuo. Passou 10. Vintão, vintão. Pá, 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 pá. Dois Parazect. Grande dia. Vai, time! Tio Sam, você é o ídolo de várias pessoas que gostam de Pokémon? Cara, eu não sei. Eu acho que eu sou amigo de várias pessoas que gostam de Pokémon. Não sei, sei lá. Não sei, ídolo. Pois é, eu tava querendo ver essa War Turtle dele holográfica. Onde vem esse rolê mesmo? É na box, né? Do Blastoise, eu acho. Quando você compra a box do Blastoise e GX... Mano, essa carta do War Turtle é muito bonita. Tipo assim, por exemplo, um Camaleão da Vida ia pirar numa carta dessa, tá ligado? O Pokémon favorito do Camaleão, né? Do Marcos, é um War Turtle. Olha aí, que louco, mano. Olha essas ondinhas atrás aqui. Parece o rabo dele. O War Turtle é muito massa, né, mano? O War Turtle é muito louco. Eu não sei o que acontece com o Blastoise, sério. É muito Disney o que acontece com o Blastoise. Não faz sentido algum. O Parazect caiu, Manoel. Ele dá 2 de dano. Ele dá 2 de dano em... Em quem tá confuso. Cara, eu acho que eu prefiro dar isso aqui de boa. É isso, entendeu? Sem pressão pro meu oponente. Sem estresse. Sem estresse, amigo. Sem estresse. Amigo, eu não tenho cartas na mão, viu? Amigo, eu não tenho cartas na mão. Não se preocupe comigo. Será que compensa recuar essa Butterfree agora? Eu acho que não, né, cara? Eu vou atacar porque a gente pode atacar. Ele foi bloqueado com o Guarda-Chuva, galera. Por isso que ele... Ele não tomou os efeitos do nosso ataque. Só que ele não toma os efeitos desse ataque. Mas ele já tinha tomado os efeitos do ataque anterior. Deixa ele fazer o Blastoise porque... Suave, entendeu? Super suave, super tranquilo. Sem estresse. Porque ele compra só 2 prêmios. A gente entra naquele jogo... Inteligente, vamos assim dizer. De levar ele pra nocautear 2 Butterfree VMAX. E não é isso que ele quer, né? Putz, qual seu youtuber favorito? Putz, eu gosto de muitos, cara. Gosto de muitos. Pô, Tio Samba, se você tivesse evoluído, não tinha morrido, hein? Sim. Mas... Isso daqui busca evolução, né? Eu quero o básico. Ou eu acho que bater de Hilabum aqui vai ser a play, hein? Não é ruim bater de Hilabum aqui, é? Eu acho que não é ruim bater de Hilabum, vocês piram? Eu vou fazer uma Butterfree. Mas eu acho que não é ruim bater de Hilabum, tá? Então eu já vou até energizar um Hilabum, tá bom? Será que eu devo energizar um Hilabum agora ou energizo a Butterfree? Eu acho que eu vou energizar a Butterfree. Acho que eu vou energizar a Butterfree. E eu ponho a energia do turno no Hilabum. Pronto, suave. Nem vai precisar de efeito, porque morreu. Né? 300 de dano, é muita coisa. Pô, valeu aí, Matheus. Seu youtuber sou eu, mano. Seu youtuber favorito. Fico muito feliz com carinho. De coração. Valeu demais. Eu tento, eu tento. Eu me esforço, eu me esforço. Fico feliz de vocês gostarem. Pô, será que o cara vai ter Blastoise sempre? Hum. Ele vai fazer o da habilidade ali, beleza. Tá, mas pra ele matar a Butterfree VMAX é muito difícil, né? É muito difícil, eu acho, pro Blastoise matar a Butterfree. Tipo, ele precisa de muita, muita energia. Muita energia. Muita. Ele fez um Palkia. Mas aí o Palkia eu não entendi. O Palkia, então, se a gente é só um Giovanni, a gente ganha o jogo, é isso? Porque na lista tem Aldegos, não tem? Tem Aldegos na lista. Não tem Aldegos na lista, beleza. Tá, então tem que achar mesmo, Giovanni. Passou? Passou? Não, não posso aceitar. Não posso aceitar essa gentileza do meu oponente. Deixa eu buscar aqui alguma coisa que a gente não quer. Qualquer coisa a gente não quer. Vamos dar a Marine pra tentar ter uma mão melhor de suporte no próximo turno. Pode dar a Marine, não tem problema não. Ahn, beleza. Já é algo, né? É, amigo. Agora eu não preciso do Giovanni mais. E eu posso bater até de macaco. Dedê, não. Acho que não deu, hein? Não deu, não foi porque não foi fraqueza, não foi nada. É que a Butterfree aqui jogou demais. E olha que o oponente nem ficou confuso, hein, cara? Nem ficou confuso. Nem ficou confuso. Foi só na porrada. A Butterfree ganhou na, ó. Na porradinha assim, ó. Free, free, pá. É, mano. Na mãozinha ali, ó. Só no porradex. Ryan Humberto, seja muito bem-vindo aí. Obrigado pelo seu follow. Junto com o Croa3D e o Brian LucasGuard. É nóis. É nóis. É nóis. Beleza. A gente não tem achado as coisas que a gente quer aqui. Cara, eu vou dar um Ornitólogo. Achei o Giovanni. Pra... Se a partida se estender muito. A gente tem aí o Giovanni. Deixa eu comprar qualquer coisa. É, aqui é o famoso Disney, né, mano? Depois que tá setado desse jeito aqui... É um abraço depois que tá setado desse jeito aqui. Complicadíssimo, complicadíssimo. Tormenta poderosa. Pô, coração quebrado ali, Space Gator. Pô, bela jogada. Bela jogada, Space Gator. É nóis. Butterfree voou aqui. Pô, Malfioso. Eu dou rage normalmente pra os pedidos dos inscritos, cara. Dos subs. Porque senão vira uma baguncinha. Lamento. É um pouco mais fácil. Quando eles dão alguma sugestão, eu acabo que mando pra algum canal amigo deles, tá? Olha, começamos bem aqui. Tecnicamente bem. Eu acho que antes do Parazect... Nossa, mas aí tinha que ser fogo mesmo. Serião. Beleza, então, né? Vai, Butterfree. Ri na cara do perigo. Aí, ó. O Vinão tá sugerindo uma raid pro André Manente. Pode ser? Quem sabe? Se ele estiver merecendo... Deixa eu ver aqui no WhatsApp qual foi a gracinha dele de hoje. Charisa Vimex. Putz. Olha, é uma partida complicada, porque a gente tem que achar... Mano, a gente tem que achar a energia pra fraqueza, tipo, pra ontem. Pra ontem. Quando eu digo pra ontem, galera, é assim. Pra ontem. Não entra os turnos aqui, ó. Tem que achar agora essa energia. Porque, ó lá. Ó o bicho vindo. O bicho é grande. É, beleza, né? É o que tem pra hoje. Butterfree. Fecha o olho, amiga. Fecha o olho e passa. Não olha não, Butterfree. Fecha o olho, Butterfree. Fecha o olho. Vamos torcer pra não ter nada de lá. Pra tá tudo errado. Fica de olho fechado aí. Não tem fogo do outro lado, não. Junior Nandreut começou mais cedo hoje. Sim. Alguém chamou a Andréia aqui. Mozão, você está disponível? A galera está interessada na sua live. Teremos live hoje? Será? Com a Andréia Ferezim? Hoje acontece a live normal? Quer alguma expectativa? Já mandei o segundo, tá? Ô, louco! Bate aí, mozão. Grande dia. Altos pagamentos. Quem me chamou? O Junior Nandreut. Olá, Junior Nandreut. Então, mas tem live hoje, Andréia Ferezim? Tem sim. Por que não teria? Mozão, fica aqui pra dar sorte aqui, ó. Essa Butterfree minha não pode morrer, não. Butterfree. Tá muito quente aqui, meu Deus. É porque, assim, você fechou o guarda-roupa, né? E o ventilador estava dentro do guarda-roupa ligado. Aí você ventilou o guarda-roupa. Gostei. Foi um plano bem bom. Eu sempre fecho o guarda-roupa quando chego aqui. Eu coloquei o ventilador dentro do guarda-roupa, galera. Aí a Andréia fechou o guarda-roupa. Aí, tipo, fechou. Aê, Brasil! Butterfree! Free! Free! Putz, só faltou eu ter comprado umas coisas mais da hora aqui. Ô, galera, sinceramente, mano, sinceramente, por mim, eu chamo aquele Charizard ali e deixo ele confuso. É isso que eu quero. Não, não é isso que eu quero. Eu quero achar energia. A melhor coisa que eu posso fazer... Quantas energias eu tenho? Só uma? Energia de proteção fraqueza. Não, eu tenho quatro. Vamos lá. Magnolia. Magnolia, mano. Compra energia, compra energia, compra energia. Boa, 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 boa. Tiber! Calma aí que deu um pouco errado, né? Deu muito errado. Não, mas calma aí. Dá pra ficar vivo ainda, né? Só se ele der o GX pra 300. Se a gente... Se... É porque a partida tá meio que perdida, né? Então, eu vou jogar a responsabilidade pra ele conseguir ligar as duas energias e dar o GX, beleza? Eu acho que é um risco, mas é um bom risco. Ou eu deixo pra ele recuar? Eu vou deixar ele recuar, galera. Eu não vou bater esse turno. Mas, tio Sam, você tá na Disney? Como assim você não vai bater esse turno? Eu não vou bater esse turno. Meu coração tá falando pra não bater. Meu coração tá falando pra não bater. Meu coração tá falando pra não bater. Eu não vou bater esse turno. Deixa ele se virar aí com esse recuo. Aí, deixa ele dando cristal de fogo, fazendo o que ele quiser. Não, não vou recuar. Já não recuei, galera. Já fui pra próxima. Supera. Soldou. Olha lá. Ele soldou outro. Tá bom, então? Então ele não tem recuo, né? Garantido. Agora ele conseguiu atacar, mas ele atacou ateando fogo. Putz, agora era a hora do deck comprar uma coisa muito boa. Vem, top deck. Vem, top deck. Me ilumina. Bom. Já é melhor do que nada. Né? A gente já fica numa situação até um pouco mais tranquila aqui. Vamos fazer um Rilabum. Um Rilabeira. Vamos dar uma filtrada nesse deck, né? Porque o deck tá muito Disney. Bom, se a Butterfree ganhar aqui do menino... Se a Butterfree ganhar de Charizard, de Hachizard, mano... Aí é, né? Aí... O que é que eu vou fazer, mano? Vou reclamar do quê? Olha, tem que acertar o GX com seis energias aqui pra gente ser nocauteado. Ele vai de Magnolia. Se cair Magnolia na mesa, eu tô dando... Nossa! Caiu Magnolia na mesa, Brasil! Vamos, time! Vamos, time! Caramba, mano. Não vamos tomar uma soldadora. Não vamos tomar o GX. A gente tá vivo. Salve, Tilsa. Salve, Tilsa. Valeu, Lipinho. Obrigado por ter renovado o benefício do sub. Obrigado pelos seus três meses. E agora, a vitória. Lê as frases de vocês na live. Viu? Que da hora. Tamo configurando aí, aos poucos, esse negócio. Nossa, mano. Agora eu tô... Tô acelerado, mano. Tô acelerado. Caramba, mano. E aí? Olha aí. Paras, paras. Putz. É o que tem, né? Pô, tem DDN no deck? Tem, né? Ah, mas não ajuda em nada, né? Ajuda, mas não ajuda, né? Ah, mano. Eu vou fazer os dois paras, porque a Butterfree, infelizmente... Ela vai morrer, né? A gente tem que saber disso. A gente tem que saber disso. E aí, depois a gente resolve. E o oponente vai ter que resolver essa confusão aí, amigo. Ele vai ter que resolver essa confusão aí. Quem é Vitória? Vitória é a mulher do Google. É a mulher do Google. É a que fala... Salve, tio-san. Eu acho a Vitória a melhor voz em português, Brasil. Gosto muito da Vitória. Provavelmente o nome dela não é Vitória, mas o robô, personagem, Vitória, chama Vitória. Vai, vamos, 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 time, vamos, time. Eu não vou usar o Hilabum, não. Pra tirar a energia do deck, não precisa agora. Pagou o recuo. Paga o recuo, então, Chorizarte. Paga aí, amigo. Tem que pagar mesmo. Se a gente achar uma Butterfree VMAX aqui, é stonks demais. Se não achar... Not stonks. Mas... Mas só de ver essa Butterfree dando a roxa com Charizard aqui, tá bonito já. Beleza. Vai, Butterfree. Olha, é um risco, tá? Olha, é um risco, mas eu acho que é um risco que vale a pena. Beleza? Eu acho que é um risco que vale a pena. Ele pode dar a Soldadora? Pode. Pode dar a Soldadora. Ele tem muitas cartas na mão. Mas... Putz, será que ele vai ter Switch? Eu vou evoluir, cara. Eu vou evoluir. Eu acho que a minha chance é agora, entendeu? A gente tá aqui pro entretenimento. E agora a gente já pode dar um Hilabum maluco. Olha lá, ele deu bela jogada. Seu baralho é bom. Vai, amigo. Então, beleza. Ganha aí. Ganha aí, amigo. Vai. Tem que ter Switch. Soldadora. Duas energias. Bateu o GX pra 300. E aí, beleza. É muitas cartas, mas... Ele pagou o custo de recuo? Pô, a play do Fábio é genial. Aí sim. Pô, o cara ganhou no Fábio. Não, aí é de tirar o chapéu. Aí é de tirar o chapéu. Aí foi show. Achei Stonks. Achei bonito. Achei bonito da parte do meu oponente. Achei bonito. E aí é o chapéu. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto